Esperança Esperança Não vai embora Esperança A de bater na porta E me chamar E me chamar Pra gente dançar Vida nova Vê se não demora Já sonhei Demais Eu quero mais Demais Eu quero mais E digo mais Essa vida é muito louca Essa vida é sensacional Não quero saber de outra Amanhã é carnaval Essa vida é muito louca Essa vida é sensacional Não quero saber de outra Amanhã é carnaval Pra gente dançar Pra gente dançar Pra gente dançar Vida nova Vida nova Vê se não demora Já sonhei Demais Eu quero mais Eu quero mais Demais Eu quero mais E digo mais Essa vida Essa vida é muito louca Essa vida é sensacional Essa vida é sensacional Não quero saber de outra Amanhã é carnaval Essa vida é sensacional Ela é sensacional Essa vida é sensacional Esta vida é sensacional Não quero saber de outra Por favor, não me diga o que aconteceu em Talasca Por favor, não me diga o que aconteceu em Talasca Não diga que você threw a love em o mar Não diga que você se amou em outra Por favor, não me diga o que aconteceu em Talasca Por favor, não me diga o que aconteceu em Talasca Não diga que você esqueceu de minha face Não diga que você não me diga o que aconteceu em Talasca Por favor, não diga o que aconteceu em Talasca Móriga Amor Amor No morning sun, cool breeze I can rest, finally I heard you moved on Good to know, I'm not the only one Good to know, I'm not the only one Please don't tell me what happened in Alaska Please don't tell me what happened in Alaska Há de esperar o dia nascer Pra se resolver, pra essa dor passar Olha só como é novo teu olhar Teu sorriso, teu andar E essa tua roupa A loucura não me cabe mais Rouba minha paz Preciso lhe falar Ontem já morreu Restam você e eu Outra vez E aí a segunda parte continua nessa mesma pegada, sabe? Por isso que eu acho que tem que ter um momento que ela cresce Vou te encontrar de novo Vou sonhar mais uma vez Vou te prometer Meu mundo O mundo O medo O ontem já morreu O ontem já morreu O ontem já morreu Não quero mais Ser essa canção Não quero mais Ser a sua canção Dessas que a gente já sabe o nome Dessas que a gente já sabe como E naquela rua Hei de te ver Hei de parar Apenas pra te ver partir Apenas pra te ver Apenas pra te ver Oh mama, I have found my love Oh mama, I have found my love And you know what? I'll have to learn how to see gold I'll have to learn Oh mama, I have found my love Oh mama, I have found my love And you know what? I'll have to learn how to see gold I'll have to learn I'll have to learn how to say goodbye Have to learn how to move on Have to learn how to stand by my own Without love Without love Without love Without love Oh mama, I have found my love Oh mama, I have found my love And you know what? I'll have to learn how to see gold I'll have to learn I'll have to learn how to stand by my own I'll have to learn how to stand by my own I'll have to learn how to stand by my own I'll have to learn how to stand by my own I'll have to learn how to stand by my own I'll have to learn how to stand by my own I'll have to learn how to stand by my own I'll have to learn how to stand by my own I'll have to learn how to stand by my own I'll have to learn how to stand by my own You were hidden behind a wall Knives and scissors flying at us No one tells us how hard it is To give up on our dreams But I don't want to give up Don't want to give up Don't want to give up On love You are so far away We are no longer the same But don't you worry It's not your fault I remember it all From yesterday From yesterday But I don't want to give up Don't want to give up Don't want to give up On love Don't want to give up Don't want to give up Don't want to give up Knives and scissors flying at us Everywhere we turn Nothing really matters anymore Nothing really matters anymore If I let you go But I don't want to give up 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 Amém 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 Você já ficou Você já ficou, meu amor O que mais Eu posso querer Agora Só posso temer O medo de quem Pode partir Meu coração Revirar E tudo mais Faltar Na tua falta Na despedida Chorar Tchau Não Não Música Love at first sight What is love at first sight Love at first sight What is love at first sight At first you fell alone The rain fell so slow And you fell into my arms Chororororoo 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 At first sight When the birds sing When the leaves fall When you smile at me When the baby walks All the destinies All the missing pieces All the flowers and trees All the tea and coffee Love at first sight Love at first sight Love is simple Love is wild Love is peace It doesn't pick sight What is love at first sight All the destinies All the destinies All the missing pieces All the flowers and trees All the trees All the tea and coffee Love at first sight 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 At first sight When I look into your dark eyes I try to find the light When I look inside your heart I try to find the words The words The words That I'm waiting Waiting to hear That I'm longing Longing to feel That I'm waiting 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 to hear That I'm longing Longing to feel I'm lost In your mind I wonder what can set me free I wonder how How happy I could be If I listen to the words That I'm waiting That I'm waiting Waiting to hear That I'm longing Longing to feel That I'm longing I'm longing Longing to feel I'm longing to feel I'm lost I'm lost I'm lost In your mind I'm lost in your mind O que é isso? 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 O que é isso?